Rapaz, dona Chicolina safada, rapaz, dizendo que era meu Jean que tava na esquina aos beijos com outra. Ela dizendo que se enganou agora pra mim e eu fiz aquele barraco todinho com meu Jean. Eita, eu ouvi dizer que ele tava na cara de Juninho. Aquele Juninho é tão safado. Será que meu Jean vai me perdoar? Ou meu vô é atrás dele? Será que Jean vai me perdoar? Oi, Jean. Oi, Lu. Oi, Jean. O que foi? Me perdoe, dona Chicola ainda disse que era outra pessoa e ela se enganou. Me perdoa ou não? Oi, Jean. Jean, eu te amo. Desculpa por tudo que eu fiz ontem com você. Olha, bajulaça, eu perdoo. Perdoa? Com a condição. Com a condição de eu fazer tudo que você quiser. Será joelho e peça perdão. Não é demais não? Tchau. Eu me ajoelho. Se isso for a condição, eu me ajoelho agora. Me perdoe, meu irmão, por tudo que eu fiz com você ontem. Por ter jogado aquelas corras no meio da rua, por tudo que eu te amo. Eu perdoo, eu perdoo. Vamos pra casa, tá churrando. Agora vamos ligeiro pra casa, bora.